Queimação tá chegando, queimação tá chegando todos os dias As pessoas realmente vão pensar que eu estou bêbada, mas na verdade é frio Pra copetar, frio pra copetar Ai ficha caiu Alguma coisa Sim, eu acordei a 5 horas de manhã hoje Que oração? Aventura, alguém falou aventura? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português E eu recebi o convite para provar atividades brasileiras Meu Deus Se eu vou falar que eu não vou fazer, as pessoas vão me cancelar Realmente, porque tipo... Ah, todo mundo fala que ou ela é russa, com certeza e carajosa Com certeza Isso chama wakeboard Eu descobri isso agora Na verdade aqui tem algumas outras atrações também Eu não sei como funciona isso A gente chegou às 7 da manhã E olha para os brasileiros Atividade nota 10 O fogo está no... No coração das pessoas Quase, mas não foi Ninguém está com sono Ninguém está cansado Todo mundo pula Faz essa coisa Outra lá, pedala Pedala na água Aquapidala faz Aquapidaleiro E outras fazem stand-up paddle Eu me sinto fora dessa fiesta Mas Vamos entrar Transcrições brasileiras me matam na unha Eu já esqueci o nome A gente tem uma linha para passear Slap Slack Slam Mas eu não faço nenhuma ideia como fazer isso E não cair Tem alguma proteção Eles precisavam... Agora Eles precisavam colocar alguma proteção no chão E só a gente vai cortar do vídeo E só a gente vai cortar do vídeo Espera, mas como fazer isso? Tem que... Passear? Só passear? Aproveitar? Tem algo no segredo Tchau Einstein Sucesso Já é sucesso Tô caindo Não, 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 não Tô caindo Árvore Meus primeiros passos Boa Eu quase enfartei Parece engraçado Não, eu tô pra qualquer experiência Vocês me sabem Nossa Se eu já comi bachada de bode Esqueci o que mostrar Desculpa Primeiro foi um pouco errado Tremendo Tremendo Não, então eu fui mal Eu queria ficar aqui Depois de levantar Mas... Dá Equilibri essa russa Está no Brasil Na verdade Como eu sou russa Eu tô... Espera aí Alguma coisa com a câmera Aconteceu de novo Então eu estou mais acostumada Tipo, tipo... Diversão no gelo Esporte no gelo Dança no gelo Acrobática no gelo Alongamento no gelo Sabe, né? E olha para os brasileiros Elas são crianças da água Filhos do... Neptun E aquela... Aquela mulher Manjá? Camanjá? Jamanjá? Não Como é que é o nome dela? Yamanjá? 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 Acertou? Miserável Problemas de uma gringa No Brasil Eu já gastei Todo o pacote Seisenta Seis... Setenta Setenta Espírito Como chama isso? Climação está chegando Climação está chegando Todos os dias Sou brasileirinho Sou brasileirinho O que falaram? Eu estou com medo Você está com medo? Eu não Brasileiro sempre Nasceu sem medo Tem pessoas que não podem Nem levantar da água As pessoas Mais fortes do que eu Mas não Eu cheguei Eu era convidada Qualquer coisa grátis Eu topo Ela fez Ela fez Maravilha Em português Tem algum proverbio Alguma coisa Sobre tipo A pessoa que está pronta Para qualquer coisa grátis Alguma coisa assim Grátis até a injeção na testa Grátis até a injeção na testa Não tinha algum proverbio Sobre vinagre? Vinagre? Eu estava pensando Que algum proverbio Que é tipo Sei grátis pronto Até beber vinagre Até a injeção na testa Então E uma dinassau criou isso Vamos Passaram Ou vamos adotar O proverbio Grátis até beber vinagre Vamos treinar aqui Senta primeiro no chão Espera um pouquinho Começa a levantar devagarzinho Que eu forçasse só na perna Vai dar vontade De querer puxar o manete Mas esse foi esticado Beleza? Sim Assim É isso aí E agora Levanta Levanta de devagarzinho Vou puxar só na perna É tipo mistura Tá E agora O braço esticado Só vai mexer a perna Ah, a perna E corpo É, o quadril Como a última palavra Que que é quadril? Eu não sei Sobrecocha Não é? Eu só aprendi como sobrecocha Levantando de devagar E sobrecocha pra frente Tá melhorando É isso aí Tá melhorando Um brasileiro honesto Com certeza Ele me fala relaxa Sem parar Você conhece Pachinar Pachinar no gelo Pachinar no gelo Conhece Nossa, ele conhece tudo Não sei Pode ser crochê Quando você não vai saber E vai ter perigo Eu vou também Pra você falar Relaxa O que você pensa que é? Algum Jedi Sacudindo a mão por aí Desse jeito? Força, Olga Obrigada Tá Eu vou entrar No sistema É parecido um pouco Com a mesma coisa No neve, né? Nas montanhas Eu fiz alguma vez Mas não tenho certeza Que é Snow? Sim, sim Snowboard Parecido Mas lá eu não tinha sucesso Espero que eu vou entrar aqui Ah, vocês estavam pensando Ah, ela é russa Com certeza Ela conhece Você sabe sambar? Não Não Finalmente a gente achou Alguma coisa Que você nunca conhece fazer Agora, o que eu faço? A cabeça em perigo? Porque precisa Proteção nunca demais Proteção nunca demais Verdade Hermosa Pra copeta Eu vou cair Espera aí Estou morrendo Esquisito Vamos lá? Sim, vamos Ele quer me matar Ele está me treinando? O que é isso? Barriga para cima Barriga para cima Espera Baixo Cima Barriga Agora a barriga para cima Sem apoiar Sem apoiar Ah, sem apoiar Ah, tá bom Tá bom Não, tem problema Não, com problemas Mas A gente está com problemas Tá, eu estou pronta Está preparada, né Olga? Não Agora eu estou pensando Como as pessoas pagam Para fazer isso Para sofrer Vamos lá? Deus abençoe Vamos Agacha bem Aí Mesma coisa que a gente treinou De fora Sim Eu abri a boca Estou chocada Nossa, não está o mal Não está o mal Não é? Sabe Essas coisas eu sabe Para cima Para o fotógrafo Para cima tem o fotógrafo Eita, rodou E aí o normal Gostou, é? Amei 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 Quero trabalhar com você aqui Estamos aceitando Vamos lá Eu vou, vamos, vou Divertir o público E trabalhar Eu preciso sair Serial? Então o que é? Fazer Mas tá bom Complicado Permitou que eu posso fazer Depois mais uma vez A gente gravou tudo na câmera Viu? E não aceitou o pix Que homem Me abusa Vovôzinha Vovôzinha Olguinha Vai falar Para você Alguma coisa Falo sério Né Topa para qualquer coisa Se alguém vai oferecer algo Olha para mim Eu não faço nenhuma ideia Como que fazer isso Na verdade Eu não sei nadar Muito bem Mas eu falei Porque é tudo bom Tudo joia Experiência é incrível Você nunca sabe Seus talentos Pode ser você Master do crochê Mas você nunca tentou Vai, vai, vai Vai filhão Lúcia Faz assim Estica o corpo Joga a braça com tudo Uau Vai Você é o coach? Coach Ah, agora entendi A coach Nossa, eu queria me refinar Quero mais Nossa, que brasileiro maravilhoso Honesto Não mentiu Falou que vou fazer a segunda vez Acredita, acredita Ainda tenho homens Como honra nesse mundo Você está solteiro? Não Fica a dica Fiz mais um brasileiro tímido de novo Caramba Agora vou para um brasileiro Bebendo cofezinho Encontrar ele Quase foi Quase foi Quase Estamos de novo? Você acredita em mim Mais do que eu Acredita no seu potencial Tô esperando Não, não Não, gente É legal Mas eu sou Eu não sou Equilibrista Eu quase ganhei essa aí Olha Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu falei Como você sabe como essa música é do Allsale? Qual que é a vibe? Agora entendi Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Entra, picana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi A mulher rosa Eu não sei como isso funciona Vocês viram, eu coloquei três camadas do produtor salar E olha aqui Minha pele sonhando se tornar rosa Uai, eu tô só camisando Entende? Eu percebi que é para vários brasileiros Stand up paddle Ou o sapo Não sei exatamente É uma coisa muito comum Eu vi nas montes das praias Não Porque eu nunca fiz esse negócio Stand up paddle O sapo Como se chama direitinho Não sei, a gente explica Não sei se tem na sua cidade Na sua cidade Mas eu nunca vi esse anjos Na vida Algumas fotos pode ser Mas nunca fiz No último ano na Rússia Está começando a perecer Mas no começo para mim foi tipo Uau, que negócio é isso? Os brasileiros tipo Você chegou de onde? Você não conhece isso? Vocês no Brasil tem tantas atrações Eu não posso explicar Não sei porquê Como vocês criaram todas essas aventuras Mas como conexão com a água Como conexão com Aquelas dunas que vocês têm Em alguns estados Em algumas regiões Também Lá também tem Aquelas atrações Do ski No 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 Peso Peso Areia Esqueci a palavra areia Dá uma olhada Para a lista Por favor, gente Música Música A CIDADE NO BRASIL Oh, não! Tantos micos, tantos micos como eu tava caindo, quebrando os pés e tudo isso. Mas de qualquer jeito vocês vão ver os melhores momentos. E olha aqui, a cair não é problema, porque quando você cai, você aprende. E agora a chuva tá também caindo, pra aprender provavelmente alguma coisa. Gente, beijo no coração, muito obrigada por... Ah, o vento me tá mandando! Que vento é esse? Muito obrigada, deixa o like, até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, galera, até mais. Tchau.